Olá, meu povo! Olha eu aqui de novo com a mesma roupa. Sim, vamos gravar uma sequência de vídeos e vai ser com a mesma roupa. Então vocês lutem aí pra me aguentar. O que eu vim trazer pra vocês hoje? Sim, sou uma pessoa comprometida com metas agora. A minha tibiar de janeiro de 2022. Flávia, mas nós já estamos na primeira semana de janeiro e tu ainda não fez isso? Ah, eu sou assim. Mas, para a minha defesa, eu já estou lendo os livrinhos, mas resolvi vir fazer um vídeo. Eu nem ia fazer esse vídeo porque, tipo, eu já comecei lendo, já no dia primeiro eu já comecei lendo. Eu falei, ah, não vou fazer. Eu falei, não, vou fazer pra gente ter um registro pra quando chegar no final do ano, eu ver se eu conseguir seguir todas essas metas que eu estou colocando aqui pra 2022. Então vamos lá. Não vou deixar, não vou fazer esse vídeo ficar muito grande. Vou colocar aqui pra vocês do lado a capinha dos livros que eu quero ler. Eu fiz uma listinha, mas muito da modesta, mas muito da modesta, porque eu cheguei a uma conclusão, gente. Tá bom, vou conversar agora, vai se render um pouquinho. Eu cheguei a uma conclusão que não adianta eu fazer uma lista de cinco livros. Pode ser que eu leia cinco livros no mês? Pode ser, pode ser que eu leia dez, uou! Mas não adianta eu fazer uma lista. Se eu fizer uma lista, eu não sei o que acontece. Eu vou fazer uma lista de sete livros que eu vejo muita gente lendo. Ah, eu li seis livros, eu li sete livros. Gente, não adianta. Eu não consigo. Eu não sei nem se eu não consigo. Eu acho que é só o negócio de eu colocar na mente que eu tenho sete livros pra ler, seis livros pra ler. O negócio aqui, minha filha, já dá um pneu, entendeu? A crise de ansiedade já bate. Já, olha, eu fico igual aquela música do pessoal do Neme. É, Rivotril, é, ó, é um horror. Ai, gente, eu adoro aquele meme? Eu não sei fazer, mas eu gosto. Então, eu resolvi fazer uma lista muito, muito, muito da Modesta. São três livros para o mês de janeiro, ó. Daí, né, pra... Ai, eu já tô bem adiantada nas leituras, tá? Então, eu disse que eu vou cumprir a merda, tá? Não vamos contar com o ovo no fiofó do galo, né? Então, vamos lá. Primeiro livro da nossa TBR de janeiro. God's Grave, volume 2, o espetáculo sangrento. Sim, o volume eu já li, li em 2020, se eu não tô enganada. Né, e tava aqui postergando pra pegar esse volume 2, tal, tudo. Eu falei, quer saber? Bora desencalhar ele aqui. E vamos desencalhar ele. Devo dizer pra vocês que a leitura já tá, ó, bem legal. Vocês sabem que o volume 1, eu amei. Segundo livro para a nossa TBR. Filha da Floresta. Sim, Filha da Floresta é aquela... Eu não sei, gente, se é uma trilogia, se é uma série de livros. Eu sei que é Seven Hunters, Seven... Alguma coisa assim. Eu sei que esse Filha da Floresta, pelo que eu entendi, é tipo... É uma história fechada. Aí vem o volume 2, uma história fechada. O volume 3, uma história fechada também. Então, eu quero ler esse Filha da Floresta. Eu vi muita gente falando muitos, muitas, muitos elogios. Diz que é um livro pesado, que tem alguns gatilhos. No momento, eu ainda não cheguei nessa parte. No momento, eu tô na parte que eu tô conhecendo os personagens. Eu estou descobrindo quem eles são. Tem a personagem principal, eu acredito que seja ela. É a Socha. Socha. E tipo assim, gente, eu estou amando a leitura. É hiper, ultra, mega, descritiva. Uma leitura que eu não sou muito fã. Mas tá indo, viu? E tá indo muito bem. Terceiro e último da nossa tibiar. A Filha da Feiticeira. É um volume único. A Filha da Feiticeira. Sim, olha, essa tibiar tá muito com filha, né? A Filha da Feiticeira. Por que a Filha da Feiticeira? A Filha da Feiticeira foi um livro que eu comprei em 2020. Se eu não estou enganada, foi. Foi. Foi em 2020, na pandemia, verdade. Sim, sim, sim. 2021 também foi pandemia, mas foi em 2020 que eu comprei. Eu comprei ele naquela hype que eu queria ler, que eu tava trabalhando em casa de home office só meio período. E eu me perdi inteira que, olha, 2020 e 2021, ôninho lindo, viu? Pra leitura minha foi, ó, sensacional. Vocês não fazem ideia. Então, eu fiquei postergando essa leitura e não li. E, então, eu resolvi colocar agora no nosso tibiar pra gente resolver esta situação, ok? Bom, essa é a minha tibiar de janeiro. Uma tibiar muito modesta, com três livros. Fora a nossa meta que a gente tem de ler 12 livros pra 2022, um livro por mês. Então, ou seja, são quatro livros. E quem assistiu aí o meu vídeo de metas, eu não sei se eu já soltei no canal ou não, mas quem não assistiu, assista, né? São uns calhamassinhos. Eu tenho mania de ter livros muito de calhamassos, umas coisinhas assim, 600, 700 páginas. Então, você vê, já são quatro livros gorduchinhos, porque esses aqui são gorduchinhos. Não venha me falar que não são, porque são. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, assinem o canal, e deixem aí nos comentários quais são os livros que vocês colocaram na meta de vocês de janeiro de 2022, que eu quero saber, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!